Música Nessa semana nós lemos a paraxá Kitissá. Essa paraxá infelizmente traz uma das maiores tragédias do povo judeu. Quando Moshe subiu no Monte Sinai para receber a Torá, ele passou 40 dias e 40 noites. O povo se confundiu quando Moshe tinha que descer e infelizmente eles fizeram um bezerro de ouro. Deus ficou muito bravo, Deus avisou para Moshe que ele vai destruir o povo. Moshe subiu mais uma vez no Monte Sinai, passou mais 40 dias e 40 noites implorando, Deus por favor, perdoa o seu povo, Deus aceitou a reza de Moshe Rabbeinu, falou para ele, sobe uma terceira vez, eu vou te entregar novas tábuas, porque Moshe Rabbeinu tinha quebrado as tábuas que ele recebeu dos 10 mandamentos, quando ele viu aquele bezerro de ouro. Então Deus falou, sobe uma terceira vez, que eu vou te entregar as segundas tábuas, com os 10 mandamentos escritos nelas, e assim Moshe subiu e recebeu novamente a Torá, novamente as tábuas com os mandamentos. Mas além disso, ele recebeu mais um presente de Deus, Deus falou para ele, Moshe, o erro que o povo fez foi muito grande, isso quase causou o extermínio do povo todo, se não fosse que você vai interceder e rezar pelo povo, eu teria destruído esse povo todo, eu vou te ensinar um grande segredo, que são os 13 atributos de misericórdia divina, que todas as vezes que vocês precisarem despertar a misericórdia, vocês vão pronunciar esses 13 atributos, e isso vai despertar a minha misericórdia, e quem sabe eu vou perdoar vocês. Então isso você vai ensinar para todas as gerações, sempre que precisarem, vocês vão pronunciar as Yud Gimel Midot Jirachamim, os 13 atributos de misericórdia. A gente normalmente, quando a gente faz isso com muita intenção, Rosh Aná, Yom Kippur, a nossa vida está por um fio, Deus está julgando a gente, se a gente vai ser inscrito no livro da vida, ou no outro livro, todas as sinagogas, todo mundo começa a gritar Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Verhanun, os 13 atributos com toda a força, com toda a vontade, porque a gente quer despertar a misericórdia de Deus, e a gente sabe que Deus é misericordioso, quantas vezes o povo fez erros graves, e a gente consegue despertar misericórdia, e ele acaba perdoando o povo judeu. Mas tem um comentarista chamado Al-Shir, ele fala, olha, óbvio que a gente gritar os 13 atributos de misericórdia, isso vai despertar a misericórdia de Deus, mas não é só suficiente a gente gritar os atributos, a gente tem que se comportar na prática, com as outras pessoas, também com misericórdia. Se você quer que Deus seja misericordioso, então se comporta também com esses 13 atributos de misericórdia, também com o semelhante. Então o Rav Moshe Cordoveiro, Zeher Tzadik Livraha, ele era um grande cabalista, ele escreveu um livro chamado Tomer Dvorah, esse livro ele traz os 13 atributos, ele explica como Deus se comporta com misericórdia, cada um dos 13 atributos, e ele ensina para a gente como fazer isso na prática. Só para a gente usar um exemplo, ele fala, o primeiro atributo é a paciência de Deus, Deus, ele criou o ser humano, ele deu para a gente a força da gente se mexer, da gente andar, da gente falar, e o que a gente faz? Toda vez que a gente faz uma transgressão, eu estou usando esse presente que ele me deu, contra ele, como um amigo, que ele passa o dia inteiro preparando, para o melhor amigo dele, um bolo, ele vai comprar os ingredientes, ele cozinha, ele prepara tudo, ele enfeita o bolo, quando ele dá para o amigo, o amigo pega e joga o bolo na cara dele. É isso que a gente faz com Deus, Deus deu para a gente tantos dons, tantas coisas boas, tantas forças, e a gente usa contra ele. Mesmo assim, Deus, ele tem, qual é a midadirahamim, esse atributo de misericórdia? Ele tem paciência, ele aguenta, ele espera a gente se arrepender, ele não castiga imediatamente, porque ele sabe que a gente pode se arrepender, e a gente pode mudar, então ele tem paciência com a gente. Fala, Orav Moshe Cordoveiro, você quer despertar, esse atributo de misericórdia divino, como você se comporta com os outros? Quando alguém te faz uma coisa errada, quando alguém te irrita, você revida, você grita com ele, ou você tem paciência também? Então, se você quer ter misericórdia de Deus, principalmente no teu julgamento de Roshaná e Yom Kippur, para para pensar como você está se comportando, se você também tem paciência, se você dá chance para os outros, ou se você é uma pessoa muito rigorosa. Se a gente consegue ter paciência, então com certeza, a gente vai despertar essa misericórdia divina, e assim o Talmud traz um exemplo para a gente, aonde o ser humano pode chegar na paciência, um dos maiores sábios do Talmud, chamado Ilel. O Ilel, ele era muito conhecido, ele é uma pessoa que domina toda a Torá, e mesmo assim, ele está na casa dele, na véspera de Shabbat, está todo mundo com pressa na véspera de Shabbat, ele está no banho, e dois homens fazem uma aposta, se eles vão conseguir ou não, irritar o Ilel, que era conhecido pela paciência dele. E um deles vai lá, na véspera de Shabbat, que o Ilel devia estar na pressa, se preparando, e ele começa a gritar do lado de fora, quem é esse tal de Ilel? No meio do banho dele, ele termina o banho, ele sai, ele fala, pois não, meu querido, eu sou o Ilel, mesmo que está tratando ele com desprezo, quem é esse tal de Ilel? Como se fosse um zé ninguém. Ele faz uma pergunta completamente estúpida, que podia fazer em qualquer outro momento, não precisa ser na véspera de Shabbat, o Ilel com paciência fala, meu filho, que pergunta incrível, e responde, o Ilel volta para o banho, passa 10 minutos, o homem grita de novo, quem é esse tal de Ilel? Ele de novo sai do banho, fala, pois não, meu querido, eu sou o Ilel, faz outra pergunta completamente estúpida, o Ilel com carinho fala, meu filho, que pergunta boa, e ele responde, e assim várias vezes, até que quem perde a cabeça, é o homem que fez a aposta, ele fala, você me fez perder a aposta, ele falou, que aposta? Ele falou, eu apostei com o meu amigo, que eu ia te deixar nervoso, ele falou, você vai perder mais muitas apostas, e você não vai conseguir me deixar nervoso, quando a gente tem essa paciência, se a gente lembrar, quanta paciência que Deus tem com a gente, quantos erros que a gente faz, ele pede para a gente fazer uma coisa, a gente faz o contrário, e ele tem paciência, ele espera a gente se arrepender, a gente consertar, vamos tentar viver assim também, com as outras pessoas, com mais paciência, com mais calma, dá para os outros mais chances, e assim a gente vai despertar, a misericórdia de Deus, e trazer coisas boas, para o mundo inteiro, Shabbat Shalom. E aí Obrigado.